Eu não ia aqui, chega em braço e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar, e eu boto com pressão Então vai, já se prepara, narra, bota ou mata Te prepara, narra, bota ou mata Vai loira, safado e bota jaca, não tem nem Quero ver tu balançando quando o Gabi bate Mas quando eu sentar, vou te financiar Não é rebolar, te deixo louco Tão paz te desejar, machuca, pode olhar E hoje eu vou sentar e rebolar gostoso O tempo é volando, te lão, te enxergando Se vem nessa hora, então vai, eu tô gostando O tempo é volando, te lão, te enxergando Se vem nessa hora, então vai, eu tô gostando Bota, que bota, que bota, que bota Embaide, que ele bota Raio me Exclusive Eu li aqui, cheguei em braço, e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar, e eu boto um com pressão Então vai, já se prepara, na rabota ou mata Guota, guota, com pressa, com pressa Guota, guota, com pressa Vai loira, solta, doibota, jaca Com quem me requer o vento balançando Quando o ruga me bater Vai loira, solta, doibota, jaca Com quem me requer o vento balançando Quando o ruga me bater Mas quando eu sentar, vou te te notificar Quando eu rebolar, te deixo louco Tô lá, te desejar, mas tu só pode olhar E hoje eu vou te andar e rebolar, gostoso Tento rebolar, não te levo, te enxergando Se eu tô gostando Tento rebolar, não te levo, te enxergando Se eu tô gostando Bota, que bota, que bota, que bota Sem paz, devia e volta Raione, exclusividade O top do Piauí Sobe o som aí, garoto Muah